E aí, galera, eu sou a Gabes, eu tô aqui na Casa do Receitas pra fazer um prato que é tradição na minha família. Polenta com carne seca. Tem gente que vai chamar de angu, tem gente que vai dizer que é polenta, mas o importante aqui é fazer, não é criar polêmica, porque polêmica mesmo eu criei com a minha avó quando eu resolvi meter o bedelho na receita dela e colocar o ingrediente a mais, queijo gorgonzola. Mas eu vou dizer pra vocês que ficou muito bom, que até ela gostou, tá? A nossa carne seca é basicamente um refogadinho. Eu vou começar colocando um fio de azeite. Capricha na cebola. Alho. Deixe dourar. Agora, a gente coloca a nossa carne seca. Deixa que vamos. Vou colocar um cadinho de sal, um pilim-pimpim aqui, ó. Agora você pode colocar o seu tomate. Coloca o coentro. Você pode colocar cheiro verde também, se você for a pessoa do cheiro verde. Agora que nossa linda carne seca está pronta, vamos pra nossa polêmica. Vamos começar hidratando o nosso fubá. A minha avó sempre dizia que eu tinha que começar assim pra não empelotar. Nossa primeira missão já tá completa. Aí você coloca a sua manteiguinha, vai cebola, alho. Eu aprendi a cozinhar muito com a minha mãe, né? Minha mãe sempre cozinhou muito bem, minha avó também sempre cozinhou muito bem. E eu sempre chego com essas receitas diferentes, a minha família é mais tradicional. Aí elas ficavam olhando pra mim com uma cara de Gabriele. Você vai estragar tudo, Gabriele. E quando eu conseguia fazer no final, eu ficava assim, tá vendo? Tá vendo como aprender na internet também vale a pena? Porque elas eram resistentes a aprender coisa na internet. Tipo, a gente tá aprendendo aqui agora. Agora a minha mãe toda hora me manda receita de internet. Ó, já tá aqui um pouquinho refogadinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um susto no nosso espinafre. Aqui temos nosso espinafre já refogado aqui, descansando. A gente já vai voltar pra ele. A gente vai colocar mais manteiga. Nosso fubá hidratado. A gente tem que vir com a nossa água. Pra ir deixando ele direitinho, pra ele não empelotar. Você pode colocar o seu salzinho já. Igual de pimentinha do reino. E aqui a gente já pode colocar o nosso queijo. Gosto do gorgonzola, porque ele é forte. Aí você coloca o seu espinafre. Que você também já agrega um valor de saúde. Você fala, olha, olha minha mãe como eu como um verde. E esse espinafre que tomou aquele sushinho, vai terminar de cozinhar. Ó, gente, tá pronto. O nosso angu barra polenta, barra o que você quiser. Rala um pouco de queijo parmesão. Queijo gorgonzola. E agora a gente coloca a carne seca. Olha que lindo que ficou. Ó, já vou tirar uma foto aqui e mandar lá no grupo da família. Que eu mereço me achar um pouquinho, né, gente? Viu como vale a pena ser ousada? Na cozinha tem o jeito certo, tem o jeito errado, tem o seu jeito. Que é o melhor jeito possível. E se você se distraiu e perdeu alguma coisinha, vai lá no receitas.com que tá tudo lá pra você. Um beijo, gente. E me conta se vocês gostaram da minha receita, viu? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL